Faz parte do escopo desse curso, especialmente nessa questão de estratégias, tratar de assuntos que, para o varejista, parecem um bicho-papão. Dentre eles, por exemplo, técnicas e ferramentas como as de marketing digital. Quer dizer, fazer um site, não é isso, não é fazer um site, fazer um blog, não. Mas é como pensar estrategicamente num conjunto de ferramentas, dos quais um site faz parte, um blog faz parte, mas que possam transferir para o varejo a possibilidade real de sucesso. Faz parte disso, hoje, se pensar sempre também nas técnicas de e-commerce, nas ferramentas e na tecnologia utilizada para o e-commerce. Então, esse é um dos pontos que a gente discute no curso. Um outro, por exemplo, que eu acho muito legal, é o tema de marketing de guerrilha. Pequenas ações que tenham um alto impacto e que pressupõem um resultado relativamente rápido, mas que, por sua vez, não custam tanto dinheiro. Que se usa muito criatividade para superar a quantidade de investimento. Então, eu falo bastante sobre técnicas diferentes de guerrilha, como o bus, o viral. Trato também sobre questões de persuasão, técnicas mais rápidas, vamos chamar assim, de persuasão. Além de trabalho com matrizes, alguns modelos de formulação de estratégias muito legais para o varejo contemporâneo. Tchau. 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 Tchau.